Apesar da ameaça de chuva, foi com algum sol que se inaugurou oficialmente mais uma feira mostra em Paredes de Cora. O certame, que assinala a sua vigésima edição, conta com a presença de mais de 70 expositores da região. Ao longo de três dias, os produtores terão aqui uma oportunidade para divulgar e vender os seus produtos. Uma forma de contornar a atual crise. Há sempre uma ajuda que a gente consegue fazer, não é? Exponho os produtos e há sempre um ou outro que compre. E é sempre bom para quem vende, para quem vem, porque se os representantes vêm também se não têm que ver, se não têm que comprar, também é sempre um bocado complicado. Já foi mais rentável, tanto em questão de vendas como em questão de divulgação. Neste momento, ou porque há demasiadas feiras, também não há dinheiro, não é? A nível nacional e não só. Mas já houve mais poder de compra e, portanto, havia mais rentabilidade. De qualquer maneira, já é sempre uma questão de, se não forem dois, há um pelo menos que fica a conhecer, sempre se vende alguma coisita. Eu acho que as pessoas aderem a este tipo de inventos. É uma boa forma também dos conselhos ajudarem os artesões locais a divulgarem o que se faz. Estamos em tempo de crise, quer dizer, as pessoas cortam-se a muitas coisas, mas vamos ter esperança que há uma coisa a se virar a vender, não é? Biscoitos de milho, compotas, licores, enchidos, vinho e artigos ligados ao artesanato são alguns dos produtos em destaque neste Sertame, que acontece no Conselho há já 20 anos. Um evento tradicional que mantém desde sempre a sua missão, ser uma montra viva do que de melhor se faz e se vende no Conselho. É uma feira que tem vindo a crescer, começou há 20 anos, como o cartaz indica, e que de ano para ano tem vindo a crescer e tem vindo a ganhar maior relevância, mas também maior influência do público. Dá também uma grande visibilidade ao trabalho que é desenvolvido pelas nossas associações culturais, que estão aqui todas representadas com as suas tasquinhas, vendendo produtos aqui do nosso Conselho, não só produtos de artesanato, mas produtos da gastronomia aqui do nosso Conselho e que tem, digamos, uma clientela cada vez mais crescente. Até domingo, são esperados muitos visitantes ao Conselho. Refira-se que este ano o recinto está coberto, uma forma de evitar que a habitual chuva afaste os potenciais turistas. Esperemos que este ano, porque tivemos de cobrir o largo todo, nós já contámos com a chuva todos os anos, apesar de ser nesta altura que se faz a feira, e portanto cobrimos o largo para que as pessoas que nos visitarem e quiserem participar na feira possam ter maior comodidade e se possam se sentir melhor aqui a confraternizar. Porque esta feira, digamos que o cariz que ela tem é exatamente esse, é conseguir reunir a juventude e os mesmos jovens aqui do Paredes de Coro e dos Conselhos Vizinhos, que em duas noites confraternizam entre si, conversam, e nunca tivemos notícia de qualquer alteração da ordem, qualquer alteração da ordem pública, e portanto é realmente uma festa de amizade e que funciona muito bem. A par da promoção gastronómica à Feira Mostra de Paredes de Cora, pretende ser também um espaço de convívio. Além dos tradicionais bombos e concertinas, o recinto será ainda animado pela atuação de ranchos folclóricos, grupos de cantigas locais e tunas académicas. Apoio 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 Obrigado.